Olá pessoal, hoje é 29 de março de 2022 e nós estamos iniciando mais uma edição do seu Alerta Abaité e nós vamos direto aos destaques do programa de hoje. Governo do Estado flexibiliza o uso de máscaras em locais abertos. As fortes chuvas que caíram em Abaitetuba provocaram alagamentos em toda a cidade. Você vai entender o histórico desse problema aqui no Alerta Abaité. Você vai saber detalhes da segunda caminhada pelo autismo que acontecerá no sábado aqui em Abaitetuba. Departamento Municipal de Trânsito de Abaitetuba realiza operação educativa na Avenida São Paulo, essa via que passará por mudanças em breve. E no Alerta Saúde nós temos uma entrevista com o doutor Ednei Souza que vai falar de como ter uma gravidez saudável e tranquila. Tem tudo isso e muito mais. Eu sou o Ender Pinheiro e esse é o seu Alerta Abaité. Boa tarde. E a gente inicia o programa de hoje falando que o governo do Estado do Pará flexibilizou o uso de máscaras em todo o território paraense. E nós temos uma reportagem explicando tudo isso. Olha só. O mundo vem enfrentando nos últimos dois anos uma guerra contra o coronavírus. O vírus é muito contagioso e pode ser passado de uma pessoa para outra por pequenas gotículas invisíveis que são expelidas quando falamos ou respiramos. Essas gotículas podem ser respiradas por outras pessoas ou contaminar objetos que estão por perto. Mesmo sem nenhum sintoma, a pessoa infectada pode transmitir a doença a outros. Por conta de tamanha capacidade de virulência, para diminuir a contaminação, a OMS vem orientando autoridades do mundo todo a editarem decretos e regulamentações que exijam o uso de máscaras. O uso de máscaras vem ajudando a salvar vidas e auxiliando toda a humanidade no enfrentamento ao novo coronavírus. Todavia, as recomendações de distanciamento social precisam continuar sendo respeitadas. O governo do Estado do Pará informou que os números de casos do coronavírus estão em queda em todo o Estado e, felizmente, sem pressão no sistema de saúde. Comparando janeiro com março deste ano, houve uma redução de 99% no número de casos de covid-19 no Pará, graças ao avanço da vacinação no Estado. Com a prevenção de queda do contágio, obedecendo aos critérios da ciência, com todos os dados analisados pelo Comitê Científico da Secretaria de Estado de Saúde do Pará, SESPA, o governo anunciou ontem a não obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos, a partir desta terça-feira 29, em todo o território paraense. A decisão respeita a autonomia dos municípios. Em lugares fechados, a máscara continua necessária por enquanto. Você viu aí, então, na reportagem que o governo do Estado flexibilizou o uso de máscaras em todo o território do nosso Estado, correto? Mas deixou bem claro que todos os municípios têm autonomia para decidir se retirar a máscara nesse momento ou não. E olha, eu tenho um recado muito legal agora lá da clínica do Dr. Alessandro Lobato. E quem traz essas informações é o Márcio Costa. A clínica Dr. Alessandro Lobato sempre investe em equipamentos sofisticados para melhor atender o seu povo. E para quem precisa passar por cirurgia de próstata, mas tem medo do corte, isso não é mais problema. A clínica adquiriu um dos mais modernos aparelhos cirúrgicos do mundo. Chamado de Moses, ele permite um tratamento minimamente invasivo, sem corte, menor risco, rápido e eficaz. A clínica Dr. Alessandro Lobato sempre consegue unir tecnologia e experiência de mais de 30 anos cuidando da saúde do povo. Agora em dois endereços. Em Abaitetuba, Rua 1º de Maio, esquina com a Travessa Tiradentes, Bairro Santa Rosa e em Parapé-Miri, Rua Coronel Vitório, centro da cidade. Clínica Dr. Alessandro Lobato, há mais de 30 anos cuidando da saúde do nosso povo. Sabe por quê? Porque opera em o nome de Jesus. Você viu aí o recado da clínica Dr. Alessandro Lobato com Márcio Costa. Você já sabe, pensou em saúde, pensou em clínica Dr. Alessandro Lobato. Você acompanhou ontem aqui em Abaitetuba a chuva, logicamente, o temporal que caiu durante todo o dia. E esse temporal causou vários alagamentos por toda a cidade. Você vai saber agora nessa reportagem o que está causando todos esses alagamentos. Olha só. A forte chuva que caiu ontem aqui na cidade de Abaitetuba causou vários alagamentos em vários pontos da cidade. E agora, já começou a chover novamente. Nos últimos anos, basta meia hora de chuva para algumas ruas da cidade parecerem rios. Por meio do nosso interativo com a comunidade, várias imagens que foram enviadas registram alagamentos em diferentes pontos. A rodovia Dr. João Miranda, do Catavento ao Cristo Redentor, ficou desse jeito. Na ocupação da Ultralá, no bairro Cristo Redentor, não ficou diferente. Tanto na rua quanto nesta área particular, tudo ficou submerso. A CEMOB informou que vai continuar desobstruindo as bocas de lobos que, por falta de manutenção há anos, estão entupidas e que já estuda um projeto que vai canalizar com maior vazão galerias que passam em alguns trechos da rodovia. Com isso, vai desafogar o escoamento da água que desce do Cristo e a aviação para a rodovia Dr. João Miranda. Você viu aí, né, que essa chuva que assolou a cidade de Abaitetuba ontem causou vários alagamentos e nós entramos em contato com a secretária de obras do município, a Zenilda Trindade, que nos informou que no perímetro ali da rodovia Dr. João Miranda, eles já conseguiram identificar o problema e esse problema seria a raiz das árvores que ficam ali no canteiro central da rodovia que entraram na tubulação e também a falta de manutenção periódica nas galerias causou esses alagamentos. Vem causando, na verdade, esses alagamentos, tá certo? Mas que eles já estão trabalhando para tentar resolver esse problema o mais rápido possível. A secretária também nos informou que a população deve colaborar para que esse tipo de situações não aconteçam, colocando o seu lixo doméstico, o seu intúdio somente nos dias da coleta desse material, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. É rapidinho. aqui tem qualidade? Aqui no Bom Preço tem qualidade e as melhores marcas do mercado. Aqui tem preço baixo? Todo dia tem preço baixo e as melhores ofertas da região. O Bom Preço atende cidade, estradas, ilhas e municípios vizinhos. Como é o atendimento? Nossa equipe é treinada para lhe oferecer o melhor pelo menor preço. E as formas de pagamento? O Bom Preço parcela suas compras nos cartões de crédito e aceita todos os tickets de alimentação. Então o Bom Preço tem tudo? Aqui tem tudo e muito mais. Vem economizar de verdade. Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia. Alô, pessoal! Estou convidando você a vir experimentar os novos shake mix da Chiquinho Sorvete, feito com Nutella, frutas vermelhas, morango e o trufado. Hum, uma delícia de sorvete! Chiquinho Sorvete, a melhor sorveteria do Brasil! Chiquinho Sorvete, Rua Lauro Sodré, Centro de Abaitutuba! Mais uma extração do Mega Show de Prêmios chegando. E nessa extração, o Mega Show de Prêmios vai te presentear com 20 mil reais só no quinto prêmio. Isso mesmo, no quinto prêmio tem 20 mil reais esperando por você. E ainda tem! No primeiro prêmio tem 2 mil reais, já no segundo prêmio tem 3 mil reais. No terceiro prêmio tem 4 mil reais. E no quarto prêmio você pode levar 5 mil reais. No quinto e último prêmio tem 20 mil reais te esperando. Isso mesmo, 20 mil reais pra você quitar as suas dívidas. Torneia a partir das 14h30 aqui pela Rede TV Canal 29.1, pela RBA Canal 9 e pelas nossas redes sociais. Mega Show de Prêmios! Faça a sua sorte brilhar! Estamos de volta e a gente volta pra esse segundo bloco falando que sábado, dia 2 de abril, é o dia mundial da conscientização do autismo. E a Abaitutuba terá uma programação toda especial. Silvana, sábado agora vai ter uma caminhada, é isso? Me explica melhor, como é que vai ser esse evento? Na verdade, é a caminhada alusiva ao dia mundial de conscientização do autismo. Já é a segunda caminhada que a gente faz no município. A primeira, ela não teve muita articulação entre as entidades. Ainda não existe algumas entidades como a Casa Helene, como alguns espaços que atendem pessoas com autismo. Mas como agora temos outros espaços, então nós resolvemos organizar essa caminhada de forma articulada. Então, todos os espaços que atendem pessoas com autismo, crianças com autismo, irão participar. tá? Casa Helene, APAI, Nilton Melo, AP, Espaço Cuidar, AME, tantas outras entidades que eu não me lembro todas agora, irão participar. É importante frisar que é um evento aberto ao público. Claro, claro, com certeza. Esse ano, a campanha nacional de conscientização sobre o dia do autismo, né, sobre o autismo, ele tem um tema. O tema é lugar de autista em todo lugar. Então, quer dizer que o autista também deve estar na rua, deve também ali estar, de certa forma, buscando, né, seus interesses, esclarecendo a população, esclarecendo a sociedade sobre as suas particularidades, que a gente sabe que o transtorno do espectro autista, ele tem muitas singularidades. E é bom, na verdade, que a sociedade conheça um pouquinho o que é o autismo, as características, algumas restrições, algumas intolerâncias próprias da síndrome, né, como a questão, intolerância a barulho, eles são muito sensoriais. Então, é importante a gente conhecer para poder respeitar. Então, como é que a gente vai respeitar se a gente não conhece? Então, o intuito do movimento, né, é justamente fazer conhecer alguns aspectos para que possa se respeitar, né, possa, na verdade, se valorizar também a pessoa com autismo. Vai ser que horas? Onde vai ser? Olha, a concentração será na Praça do Barco, às 7h30 da manhã, com saída às 8h. Estamos pegando toda a questão da... articulando com o Demotran, para ver toda a questão logística. Então, iremos sair com esses atendidos, né, com as pessoas com autismo e suas famílias, todas de camisa. Nós temos uma camisa que está sendo providenciada. Então, nós iremos sair às 8h à Praça da Bandeira, tá, nesse percurso. Então, vai ser sábado, dia 2. Todo mundo é convidado, toda a rede, a rede da assistência, da saúde, da educação, tá, justiça. São, 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 na verdade, órgãos públicos que ali trabalham diretamente o interesse do autismo. Por quê? Existem demandas que, com certeza, estão no Ministério Público. Existem demandas na Secretaria de Educação, existem demandas na assistência, existem demandas muito na saúde, porque a pessoa com autismo, ela exige, sim, uma equipe multidisciplinar para o diagnóstico, como o Teó, Fono, tá, como psicólogo. Então, nós, a pessoa com autismo, ela exige, é próprio dela exigir todo esse cuidado e toda essa estrutura. E é por isso que ela demanda muitos serviços e muita política pública. Então, que bom se as secretarias, né, se os parceiros puderem estar com a gente. A gente está tendo parceria, né, com relação a alguns financiamentos aí para a caminhada. Mas o importante é isso, é que a gente junte, sabe, a Prefeitura também está patrocinando, ajudando, de certa forma. Então, a gente quer ali, de certa forma, articular, porque a gente sabe que não é fácil implementar políticas públicas, né, ainda mais para o autismo, que é uma política pública bem específica, que exige um atendimento individualizado, exige todo, na verdade, uma estrutura, né. Quem já visitou os espaços sabe, aqui é um dos espaços, né, vocês podem ver, que exige toda uma estrutura. E a gente está trabalhando nisso aqui, a gente houve uma, na APAI, houve, na verdade, uma reconfiguração do atendimento, justamente para atender também as necessidades do autismo, né, que está se tornando uma demanda até maior do que a nossa própria demanda, que é a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Então, o autismo está bastante, em um número bem elevado aqui. Então, a gente faz o seguinte, a gente trabalha e está adaptando o espaço para atender também de cada vez melhor a sociedade, a comunidade que nos procura. Você viu aí, né, é muito importante você também participar. E agentes do Departamento Municipal de Trânsito de Abaitetubo estiveram hoje na Avenida São Paulo em uma ação educativa, pois essa via tão importante do nosso município passará por mudanças em breve. A Avenida São Paulo começa na Dom Pedro I e termina na Dom Pedro II. O que está prestes a acontecer aqui na Avenida São Paulo vai mudar a rotina de quem usa essa avenida, que é uma das mais movimentadas no nosso município. Os estudos técnicos que estão sendo feitos pelos engenheiros do Demutran buscam solucionar o trânsito caótico, que mais atrapalha do que agiliza o fluxo de pessoas por ela. A partir de então, esta via vai passar a ser mão única. A nossa ação hoje, ela busca dar encaminhamento ao projeto de mudança de sentido de via na cidade. Faz parte de um dos momentos em que a gente está planejando algumas alterações no sentido de via da cidade. A nossa coordenação, ela veio hoje buscar ouvir a opinião pública, que é muito importante para nós, a participação popular no projeto. E a gente está caminhando ao longo da Avenida São Paulo durante esses dias. As pessoas estão abraçando a nossa causa, estão abraçando o projeto e estão sendo solicitas em responder o nosso questionário. A partir de agora, o que vai ser feito? A partir de agora, nós vamos sentar, nós vamos tratar esses dados, avaliar as respostas das perguntas e continuar com o nosso cronograma dentro do projeto. Na qualidade de agente de trânsito, hoje eu estou atuando como apoio no setor de engenharia e mobilidade urbana do Departamento Municipal de Trânsito. E a intenção nossa, desta ação, é a gente tentar coletar informações dos pedestres, de todos os protagonistas, todos os sujeitos ativos do trânsito aqui no local da Avenida São Paulo, sobre algumas perguntas que nós fizemos, tipo a viabilidade da implantação de uma faixa cidadã aqui nesse polo atrativo, para dar segurança com o foco de pedestres, ouvir uma opinião do público, para fomentar o projeto. Porque a gente está trabalhando na área de engenharia lá, e nossos projetos, eles têm que acompanhar essa anuência do público. E foi muito satisfatório, a gente ouviu opiniões, eles gostaram das perguntas, participaram. E isso é muito importante para nós também, quanto à parte técnica, para que a gente possa aperfeiçoar. Porque esse ajuste no sistema de tráfego do município é responsabilidade nossa. Então o sistema de tráfego do município, ele é responsável pelo vai e vem de veículos, das rotas, das sinalizações. Então é a engenharia que vai fazer essas, vai apontar essas soluções. Entretanto, nós achamos importante entrevistar o público para que eles também opinassem, para que eles dessem também as suas sugestões. Isso é muito válido para nós. Você viu aí, né, o trabalho que os agentes do Departamento Municipal de Trânsito realizaram nessa manhã lá na Avenida São Paulo. Esse trabalho educativo nessa via que passará em breve por mudanças. E a gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Não saia daí! Aqui tem qualidade? Aqui no Bom Preço tem qualidade e as melhores marcas do mercado. Aqui tem preço baixo? Todo dia tem preço baixo e as melhores ofertas da região. O Bom Preço atende cidade, estradas, ilhas e os municípios vizinhos. Como é o atendimento? Nossa equipe é treinada para lhe oferecer o melhor pelo menor preço. E as formas de pagamento? O Bom Preço parcela suas compras nos cartões de crédito e aceita todos os tickets de alimentação. Então o Bom Preço tem tudo? Aqui tem tudo e muito mais! Vem economizar de verdade! Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia! Bom Preço Os novos Shake Mix da Chiquinho Sorvete Feito com Nutella Frutas Vermelhas Morango E o Trufado Hummm! Uma delícia de sorvete! Chiquinho Sorvete A melhor sorveteria do Brasil! Chiquinho Sorvete Rua Lauro Sodré Centro de Abaitetuba Mais uma extração do Mega Show de Prêmios chegando! E nessa extração o Mega Show de Prêmios vai te presentear com 20 mil reais só no quinto prêmio! Isso mesmo! No quinto prêmio tem 20 mil reais esperando por você! E ainda tem! No primeiro prêmio tem 2 mil reais! Já no segundo prêmio tem 3 mil reais! No terceiro prêmio tem 4 mil reais! E no quarto prêmio você pode levar 5 mil reais! No quinto e último prêmio tem 20 mil reais te esperando! Isso mesmo! 20 mil reais pra você quitar as suas dívidas! Torteia a partir das 14h30 aqui pela rede TV Canal 29.1, pela RBA Canal 9 e pelas nossas redes sociais! Mega Show de Prêmios! Faça a sua sorte brilhar! Estamos de volta! E daqui a pouquinho nós temos uma entrevista com o Dr. Ednei Souza aqui no nosso programa! Mas antes tem um recadinho muito legal do Mega Show de Prêmios! Olha só! Mais uma extração do Mega Show de Prêmios chegando! E nessa extração o Mega Show de Prêmios vai te presentear com 20 mil reais só no quinto prêmio! Isso mesmo! No quinto prêmio tem 20 mil reais esperando por você! E ainda tem! No primeiro prêmio tem 2 mil reais! Já no segundo prêmio tem 3 mil reais! No terceiro prêmio tem 4 mil reais! E no quarto prêmio você pode levar 5 mil reais! No quinto e último prêmio tem 20 mil reais te esperando! Isso mesmo! 20 mil reais pra você quitar as suas dívidas! Torteia a partir das 14h30 aqui pela rede TV Canal 29.1, pela RBA Canal 9 e pelas nossas redes sociais! Mega Show de Prêmios! Mega Show de Prêmios! E olha, agora a gente recebe aqui no Alerta Abaité, na verdade nós gravamos uma entrevista com o doutor Ednei Souza que vem falar de um tema muito importante sobre gravidez! Olha só! Hoje a gente está aqui com o doutor Ednei, nós vamos conversar sobre saúde, né? Como é que ter, pra ter uma gravidez saudável, o que que deve fazer e o que não deve fazer! Seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso programa! Boa tarde, Rayane! Muito obrigado pelo convite de estar aqui, eu fico muito feliz de compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês! Para você ter uma gravidez saudável, seria interessante você fazer uma consulta pré-concepcional, em que nós vamos fazer os exames laboratoriais, exames físicos, ver se tem alguma comorbidade, como hipertensão, como diabetes. É importante fazer atividade física também, para que você esteja eutrófico, com um corpo legal para engravidar e uma alimentação saudável, é bom acompanhamento sempre com o nutricionista para entrar numa gravidez de forma saudável. Quais os medicamentos que de forma nenhuma uma grávida pode utilizar? Bom, muitas medicações você deve tomar só sob orientação médica. Agora, existem duas medicações, a talidomida, que eu acho que até está em desuso, que era antigamente usada para o estômago e que dava um problema chamado focomelia, em que as crianças nasciam sem os membros. Hoje tem uma medicação muito usada na dermatologia, que é o Roacutan, também que ela é totalmente contraindicada de ser usada na gravidez, pode trazer problemas graves para o feto. Então, essas duas medicações. Agora, tem anti-inflamatórios, antibióticos, alguns não podem ser usadas, aí você tem que ir no seu médico de... no seu obstetra para ver o risco-benefício dessas medicações. Então, em geral é isso. E sobre a questão de cólicas e até mesmo sangramento, é preocupante? Bom, toda grávida, ela sente a cólica natural, que é... O início da gravidez é um corpo estranho para a mulher, então, com o desenvolver do saco gestacional, do embrião, do feto, essas cólicas eventuais são comuns. Mas aí é sempre importante fazer o acompanhamento com exames complementares para descartar outras possibilidades. Você pode ter cístulos durante a gravidez, você pode ter infecção de urina, que é muito comum na gravidez. Então, você tem que fazer a avaliação com o seu obstetra. Sangramento, ele é sempre preocupante. Alguns sangramentos pequenos, que não têm cólica, geralmente a gente só recomenda o repouso. Mas quando são sangramentos mais abundantes, vermelho vivo, associado a cólicas, tem que ir no obstetra fazer a ultrassonografia para ver se está tudo ok, fazer o exame obstétrico para ver se está tudo ok. Importante, nos sangramentos mais volumosos, sempre procurar uma ugeia obstétrica. Em relação ao peso, qual seria o peso ideal para uma grávida? Bom, em geral, a grávida, ela deve engordar de 9 a 12 quilos durante a gravidez toda. Então, isso dá em média de 300 a 500 gramas por semana, de 1,5 quilo a 2 quilos por mês. Então, para que você consiga ter uma gravidez saudável, sem inchaços, dores nas costas, dores na pelve, o ganho de peso ideal é esse, entre 9 a 12 quilos na gravidez toda. Então, aquela famosa frase de, ah, eu vou comer por dois? Não, não, jamais. Essa frase já foi colocada no passado, mas hoje o que a grávida tem que comer são alimentos saudáveis, né? Dá preferência para proteínas, as saladas, os líquidos, os sucos. Não comer muito açúcar, muito carboidrato, evitar também o sal, as frituras. Então, a dieta balanceada, sempre acompanhada de um nutricionista, é importante. Ainda tem aquela questão que muitas mulheres grávidas acabam tendo a diabetes no período gestacional. Isso, então, o diabetes gestacional, ele vem por uma dieta inadequada da grávida. Então, o excesso de, não só de açúcar, é importante falar que o carboidrato, ele é convertido em açúcar. Então, pão, farinha, macarrão, feijão, tudo é convertido em açúcar. E o excesso de ingestão de carboidratos e açúcares pode levar ao diabetes gestacional com, a gente chama de macrossomia fetal, o bebê, ele cresce, além do normal. A produção de líquido amniótico também fica muito grande, além de problemas cardíacos que pode acarretar com o bebê em decorrência do diabetes gestacional. E a questão do exercício físico? Bom, exercício físico, eu libero a partir do terceiro mês de gravidez, que quando o bebê já é um feto, né? Já passou do período embrionário. Então, eu recomendo atividades físicas que não têm impacto. Então, caminhadas, a caminhada, se for fazer caminhada na rua, sempre acompanhada de alguém para não fazer, porque às vezes pode passar mal e tem sempre uma pessoa para lhe dar o apoio. Agora, os exercícios que eu considero melhores para a grávida é a hidroginástica e o pilates. O pilates é um exercício que eu chamo de exercício ouro, padrão ouro para a grávida, que não tem impacto, são exercícios de alongamento, faz alongamento do corpo todo e principalmente da região pélvica que, para as mulheres que desejam o parto normal, auxilia demais. Sobre os enjôos, muitas grávidas reclamam disso. Ele pode passar ou não? Bom, o enjôo geralmente vem no primeiro trimestre, na decorrência da produção de beta-HCG, que é muito alta no início da gravidez. Então, a partir de 12 semanas, que é o terceiro mês, o enjôo tende a melhorar. Mas aí precisa também de uma alimentação adequada. Se você não tiver uma alimentação adequada, se você começar a comer muito açúcar, muita fritura, muito sal, você acaba tendo uma gastrite e essa gastrite pode provocar náusea e vômitos, mas que já não é natural da gravidez, já é um enjôo já provocado. E assim, antes da gente terminar, o que a mulher deve fazer para se preparar para o parto? Bom, é sempre aquela questão em qual é o melhor, o parto normal ou o parto cesárea. Eu respeito muito a decisão da paciente. Se a paciente chegar, doutor, estou preparada para o parto normal ou doutor, estou preparado para a cesárea. Então, o melhor parto é aquele que a mulher esteja preparada. Entendeu? Então, hoje ela pesquisa na internet, ela pesquisa com os familiares, com os amigos e a decisão deve ser em conjunto dela, com o marido dela, com o médico obstetra. Então, o preparo do parto, ele é psicológico, ele é mais psicológico do que físico. Então, você pode se preparar psicologicamente. Estou preparada para ter um parto normal, então eu vou fazer de tudo para ter um parto normal. E o que eu tenho que fazer? O pilates, a hidroginástica, trabalho, a região pélvica, trabalho, respiração, alongamento da musculatura. Então, isso que é o mais importante, ter um preparo psicológico e físico para ter um bom parto. Olha, então, nosso muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E você aí que tem alguma dúvida sobre o assunto saúde, mande para a gente que nós vamos ter o maior prazer em conversar com médicos e tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigado ao doutor Ednei por ter nos atendido gentilmente, participado hoje do nosso quadro Alerta Saúde. Semana que vem a gente vem trazendo muito mais informações de saúde aqui no Alerta Abaité. Olha, a nossa edição de hoje vai chegando ao fim, mas sem antes agradecer a sua participação, o nosso telespectador, Abaité Tubense. E para você participar, sugerindo uma pauta para a gente, entrando em contato com a nossa produção, é só você estar entrando em contato com esse número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, que para a gente é sempre um prazer atender a nossa comunidade. Não esqueça, daqui a pouquinho tem mega show de prêmios a partir das 2h30 da tarde aqui na Rede TV, canal 29.1. Você perdeu o Alerta Abaité de hoje ou os programas anteriores? É só você ir lá nas nossas páginas oficiais, tanto no YouTube quanto no Facebook e acompanhar qualquer uma das nossas edições, inclusive essa de hoje. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho